Eu tô gravando o quinto vídeo do canal e o quinto, não, eu acho que é o sexto e agora inicia uma nova série de chamada Minecraft vs Dragon Ball. Então, vou entrar no Minecraft, eu vou pausar a gravação pra fazer algumas alterações. Gente, resolvi fazer nenhuma alteração nenhuma e eu confundi o tema, que é muito confuso, é Minecraft vs SBT. E eu tô num mapa que eu baixei no TKIO, que, desculpa esse barulho que meu pai tá ouvindo rádio, eu já jogo do cruzeiro. Então, eu tô aqui num mapa que demorou pra maquiar pelo jeito, e esse mapa é do SBT. Temos aqui no mapa, não, um mapa, dentro do mapa, que mostra o símbolo da SBT de verdade. Então, vamos correr, porque esse corredor é muito grande, burro, super burro. O que eu fui passar por daqui, eu tenho que ir lá pro estúdio de compras de um resgate, porque eu gosto de compras de um resgate, confesso. E se você tá falando que é isso, esse é preconceito, tá? Não significa que eu sou uma menina, só porque eu tô... Só porque eu tô negociando com o que eu fiz de um resgate. Eu gosto de compras de um resgate. Não. Gente, eu tô confuso. Nossa, agora que eu descobri que eu tô num data de cima. SBT. E aí, eu vou lá. Ou a longa. E aí. Tá, gente. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui. Tá, gente. Eu tô graças. Tô, gente, eu tô aqui no meio do que. Eu sei bem vindo, né? Tá. Tá. Tô aqui. Tô. Tô aqui. Tô aqui. eu não tenho preferência por algo nossa, ainda falta muito pra chegar lá de uma maneira eu vou escolher nem sempre enxergar as coisas do mesmo jeito e também nem sempre quem joga 30 minutos finais um tipo de jogo como a gente jogador que entra faz isso durante 90 minutos gente olha o último do SBT o criador desse mapa é o Ban o nome do perfil do meu TKU é Banda C1R vê se ele tem canal no Youtube aí e pesquisa eu já tô procurando se tá de cinematográfica tá chato que eu compro de um resgate um tempinho só pra não ter que ficar olhando eu procurar vou dar pausa a gente cheguei aqui ó cidade cinematográfica cidade cinematográfica que eu compro de um resgate gente gente eu passei pra ver que o Gord é o meu porto da Cássia tá tá a casa não é não me julgam por isso não é essa coisa da casa se isso aqui é a casa de Manoel de Priscila de Manoela de Manoel não de Matheus de de Teo a solituria da mão de Teo não sei não sei não sei a torcida do Cruzeiro muito então vou começar fazendo o elogio que show pela torcida do Cruzeiro a torcida do Cruzeiro mais uma vez na da Copacada desde o ano passado esse ano teve um momento muito especial e ele sempre voltou o tempo inteirinho inteirinho muito mais difícil mas o Cruzeiro tem que crescer a vitória principalmente uma vitória que se fez depois da entrada no ICBA não é o ruim ele usou o parceria dos gols e um detalhe que eu falava da coletiva formando isso aqui o Papinho pode até ter mudança de técnicas como a gente o Cariça mas ele é que eu vou começar e já lá um outro detalhe que o Cruzeiro também não foi um Cruzeiro com um formato de caração Cabral já provou que não dá para ser titular e o não tem acrescentado não há um jogador que aparece a preta tão antes que ele apareceu bem mas Cabral dá muita lentidão ao meio de campo muitos podem falar cobrindo eu acho que eu acho que eu estava de novo voltando para o ônibus construindo uma preta eu estava com uma preguicita mas eu acho meio difícil porque eu construí isso tudo eu não construí uma bobeira daqui ó não existe mas é como que é um lugar meio então é o meio cobrinho dá um jeito vou dar um jeito vou vou colocar bem melhor bem melhor muito melhor caso da Isa bem muito melhor gente então gente esse foi o vídeo não posso ficar muito tempo gravando senão o vídeo fica longo mas tá vou ficar com vocês mais um pouco gente esse bicho fala muito alto da rádio ainda mais meu pai deixa no som não muito fala vou dar muito para gravar só isso chato não nossa esse é o burro você achou que aquela era muito importante né hum agora eu sou a Isabela só que gente ainda não estamos no canal então vamos usar o skin do titivo do detetivo do do eu não entendi esse congador tá muito tá não tem nada legal Legal. Um pouquinho. O meu bem está grande, mas eu vou esperar dar 10 minutos. Olha, 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 olha. Pera, pera. Vou lá na igreja. Que igreja. Lá para o meu cabelo, não é quase não, minha igreja. É o ano sem da cidade. Aqui, olha. Aqui, olha. Acho que aqui é o que é a igreja de Amazé. A igreja de Amazé é a igreja ali, então, sabe? O que é que a igreja é a igreja? Eu sabe. Eu também. Saber que gente, que eu sou de Amazé, não tem nada. Eu acho que tá bom. Amazé. Desculpa. Ahu. Desculpa, né? Claro né? Gente, mentira Ai, se quebrar o mapa Acontecer isso, depois Tá bom, cuidado, gente Então tem pouco tempo Ai, gente, deixa eu te dar Um, bem-vindito, dois minutos Eu quero me despedir